E aí, Marcel! Você vai estar na TV? Youtube! Dá oi, nenê! Dá oi! Dá oi pro titio lá no Brasil! O vovô lá no Brasil! Cabisa! Hein? Dá oi! Hein? Olha o sapatinho dela, tá de tênis! Tá de tênis, nenê! Hein? Dá uma ritadinha! Dá uma ritadinha! Que lê que vem nela? Hein? 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 Erina! Ti gatt&dk-di-dk-di-dk-di Ti gatt&dk-di-dk-di-dk-dk-di-dk-dk-di-dk-dk-dk-dk-dk-dk-dk-dk-i-dk-dk-dk-dk-dk-dk. Não can't eat in there. Is there anaranth embrace. Wow, there is another one! What is... Gata! PБ... Tchau! Ela não falou nada